que é um pointer 95 ele é da linha o pointer é da família do logos pointer que tem injeção monoponto um bico é um grande carro então o pointer 95 aí pela internet você vê em vários vídeos aí é onde as pessoas mostram os seus pointers esse carro realmente que foi uma grande engenharia da auto latina pena que não é fabricado mais estou aqui na zona rural aqui numa fazenda que vindo da fazenda um pouco cansado parei aqui para gravar esse vídeo que para o canal ele não seja então meus amigos mostrar que um pouco do lugar que estou realmente que é uma zona rural vamos aqui numa zona rural aqui dentro do meu carro que o pointer 95 todo lado aqui do passageiro parei aqui para poder para poder procurar um lugar melhor o sol muito quente realmente um calor e insuportável mas estamos aí gravando esse vídeo para o canal do ano sério canal de entretenimento da internet então meus amigos da web quero pedir a vocês que continuem se inscrevendo no nosso canal em baixo se inscreva no nosso canal e podem aí dar dicas o que devemos fazer aqui no canal o que que você quer ver no canal ele não seja o canal de entretenimento da internet vou aproveitar e mostrar um pouco que o meu cargo e por dentro .95 .95 da auto latina em dois vídeos eu mostrei um pouco aí no .95 dois vídeos que eu fiz aqui mostrar um pouco aí no .95 dois pontos aí um pouco aí do ponto e do ponto .95 assim caro realmente fantástico aí na família e do Logos, o Pointer, o Escorte Sapão também, que é da mesma família, é o mesmo motor, a mesma injeção monoponto. Estou acabando de descansar para poder pegar a estrada de novo, voltar a dirigir para poder chegar na cidade. Daqui até na cidade, onde é que eu vou, ainda são 120 quilômetros só de chão. É uma estrada de fazenda, vou ter que rodar mais 120 quilômetros para poder chegar na cidade. Então, meus amigos da web, você que está sempre acompanhando os nossos vídeos, muito obrigado.